Olha lá, tá voltando o ex, hein? Fizeram a corcovinha lá, na ilha, entendeu? Tá voltando o comboio. Se brechar aqui, o bagulho tá na risca. Aqui. Olha aí, lá. O governo tá bolado. Nós vai amassar o governo. Nós tá boladão com o governo, neguinho. Olha lá. Tô pegando daqui, ó. Se pá, vai entrar dentro do 24 bibre, hein? Pegou a visão, rapaziada? Tá parecendo que ele vai entrar dentro do 24 bibre, hein? Lá, ó. Tá parecendo que ele vai entrar dentro do 24 bibre. Tá parecendo que ele vai entrar dentro do 24 bibre. Tchau. 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 Tchau.